Olá, olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem, que caem, tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, chegamos a mais um vídeo hoje que eu vou reagir aí a essa olaleza que está no Brasil, que ela provou as bebidas e comidas brasileiras, meu Deus do céu! E eu aí quero ver essa reação, como elas reagiram, que eu tenho a certeza que adoraram, porque as bebidas e as comidas brasileiras são um espetáculo, todo mundo está a gostar, para quem veio aí e provou, adorando demais. Então, pessoal, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like, compartilhar aí com familiares e amigos para estar a ajudar. Para quem não me conhece, eu chamo Eunice, moro em Moçambique. E obrigada a todos, sejam todos muito bem-vindos sempre aqui, que eu estarei à vossa espera. Bora ao vídeo! Olá, tudo bem! Você sabe o que eu estava com a Sarië na supermercada? Gente, eu gostei muito de ouvir essa parte que ela diz, Olá, tudo bem? Ah, é muito bom a gente ouvir alguém que não fala nossa língua, a falar a nossa língua, né? Assim, a falar com o sotaque da pessoa, porque a pessoa não fala português, muito bom! Em Amsterdão? Sim. Então, essas coisas vamos comer agora. Eu não sei. Eu não sei. Guarana? E aí Gente do céu, de facto o Guaraná tem uma cor que parece cerveja, né? Mas claro que não é cerveja. Eu até já imagino um pouco o cheiro e o sabor do Guaraná, né? Eu já imagino. Ok, deixa eu ver. É, isso é realmente bom. É realmente não é bom. É isso aí, eu já tinha esperado que uma coisa é muito forte, né? Eu também. Eu também. E aí, você vai ter a verpackagem? Sim. Vamos lá também? Vamos lá também. Vamos dar algumas cifras? Pode também, mas até 10. Bem-vindos. Um 8, eu também tenho um 8. Legal, ok, a primeira. Check. Ai, não é? Não. Isso é só coco. Isso é muito bom. Eu também. Eu também. Eu também. Pessoal, eu não sabia que aqui no Brasil vende água de coco empacotada. A gente aqui, a única água que a gente toma mesmo é água no coco mesmo. No coco. E o coco nós chamamos aqui de leite. O coco é coco que é para tirar o leite de coco. E a água de coco nós chamamos a fruta de leite. Olha, olha. Quanta coisa deliciosa. É que é um estrago. É que é um estrago. É um estrago. Gente do céu. Será que a bebida fermentou sendo água de coco? Será que ela conserva durante muito tempo? Eu não sei, né? Mas sendo que é fabricado, já tem aí os conservantes, né? Não tá assim ao natural. É bom, jô. Nossa senção. É bom, é bem. Tem, irmão. É bem. É um estrago. É um estrago. É um estrago. É um estrago. Eu acho que elas não gostaram muito, mas sem contar que eu acho que quando fica se calhar não é aquele. Porque mesmo aqui a água do coco, né? Ela costuma não estar bem doce, assim. Há lães, né? Há lães, nós chamamos de lães. Há lães que não está muito doce. Então, significa que se aquele que está ali empagotado não for muito doce, ai ai ai, não vai mesmo. Elas não vão gostar. Elas só podem gostar se calhar daquele mesmo natural. E encontrar um bem doce que é super bom demais, demais gente. Pessoal, aqui em Moçambique, o lãe custa por aí 20 meticais. 20 meticais, se calhar, seja por aí 3 reais, se calhar, aqui em Moçambique. E aí, Moçambique. E aí, Moçambique. Meloen? Lekker. O que é isso? Persique, eu acho. Ou nectarina? E aí, o que é isso? Cola? Ah, é só um pão. Mas o que é isso? Não, pão é um pão. O que é isso? Eu quero começar. Eu quero começar. Eu quero começar. Hum. 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 ulinum. Hum. Hum? Vocês pola. Hum. O que assim? Hum. E como é que? Éziękuję. Que ritmo é där. Eu sei. Para nossa provar coisas não conhece mesmo assim mesmo. A gente fica assim tipo a primeira vez em provar, né? Não é. Bem diferente, mas ela está mesmo lá no topo. E elas estão provando e reagindo do mesmo jeito que elas estão aí a sentir o sabor. 3, 2, 1... Isso não é delicioso. Isso é também não muito saudável, mas rica diferente do que o sabor. Sim, eu acho que isso é muito bom. O que você faz com isso? Hum... Sabe? Tem que ter uma sede. Não tem que ter uma sede. Ok. Vim? Desculpa. Oh, Deus. Ai, ai, ai. Elas gostaram dessa bebida. E sem contar que elas estão tomando... Acho que a água não está gelada, né? Enquanto se elas tivessem gelado a água, estaria mais... Mais bem saborosa. Mas também sem contar que na Holanda faz tanto frio. Frio, meu Deus do céu, eu não aguantaria o frio que faz lá. Está muito difícil. Eu tenho uma amiga lá, vive na Holanda. Ela está bastante reclamando de tanto frio que está lá. Então, está difícil mesmo. É mesmo muito difícil com frio lá. E aí, você tem que ter uma espécie de ação. E aí, você tem que ter uma espécie de ação. . 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 Não, 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 não. Gente do céu, essas bebidas de pacotinho, né, aqui tínhamos de suma à venda e quando saiu era super bom, bom demais, mas depois alteraram os sabores, já não eram os mesmos, já não tinha aquele, tava tudo mesmo nada a ver, mas no princípio era muito bom e eu imagino a cor desses sumos como tá lindo demais, bem gelado, com esse nosso calor de Moçambique, deve ser um show total isso, deve ser uma delícia, é muito bom poder conhecer aqui alguns produtos do Brasil Obrigado, tá bom. A clássica. Olha, é um heart, mas parece um pudim. Pudim? A coisa parece um plakhand. É assim, parece um... É assim. É assim. O que é? Não sei. Não sei. É assim que é doce. O que é? Não sei. O que é? É assim que é doce. gente do céu, aquele pacote que elas pegaram agora eu já provei aqui em Moçambique acho que eu já falei para vocês que o meu chefe aqui em Moçambique era brasileiro infelizmente ele já não está aqui em Moçambique, mas eu já provei ele já trouxe uma caixa dessa e a gente aí que se degustou demais é uma delícia, eu acredito que elas vão gostar, vamos lá ver aí qual será a reação porque essa aí eu já provei gente do céu ok, eu vou abrir ai 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 oh, é isso aí tem muita chocolate é isso? muita coisa oh meu Deus eu vou usar Bounty é uma mistura de muitos... ok, eu tenho a mistura eu não me esqueço, aqui no meu trabalho foi todo mundo querendo comer muitos sabores diferentes ai 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 que delícia e ele trouxe diretamente do Brasil para a gente né então vamos lá ver a reação, tinha de fato com coco muitos sabores mesmo muito bons foi ano passado por aí que ele trouxe o que é claro que eu já tive pronto é claro que eu vou colocar o nosso fruto o que eu vou passar? o que é interessante? o que é isso? o que é legal? o que é isso? o que é isso? eu não sei mas eu não sei é isso aí é o que é mais quando passa? isso vem uns raro e isso é eu vou pegar essa raro Eu vou ficar com isso em gordura, porque eu quero comer demais demais. O que é isso? O que é isso? E aí 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 Ai gente, os biscoitos Os docinhos do Brasil São bons, são muito bons Pena que o meu chefe já não vem Pra que ele sempre que voltasse pra Moçambique Trazia alguma coisa pra gente Aqui degustar que era uma delícia E eu sempre me recordo que Nada melhor, muito bom, muito bom E eu tô a gostar que elas estão a gostar Claro que algumas coisas que elas não gostaram Que é normal, né? Os gostos estão de cada um, né? Mas, ai ai ai, muita coisa boa no Brasil, né? Ok, passatempo Over na nova Formula So, good show Mas, elas provaram muita coisa E aí 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 Fofi significa uma coisa fofinha, né? Tipo bonita pra gente aqui, não sei aí no Brasil Ok, o que é isso? G&D? A arbreia e fúchifúchí. 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 O que é isso? É um duíf ou algo? Oh, parece um pouco. Ah. E aí O que eu sempre falo ao final do vídeo? Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. Isso é tão grande! Ai gente, Deus do céu! Elas provaram e provaram e me deixaram aqui com vontade. Quanta coisa deliciosa aí do Brasil, né? E veja que o Guaraná não ficou atrás. Elas também gostaram muito de Guaraná. Gostaram, adoraram demais. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não conhece elas, eu vou deixar aí sempre na descrição. E obrigada a todos pelo carinho. Estamos a caminho dos 5 mil inscritos. Gratidão a todos, de coração, de coração mesmo. Obrigada pelo carinho de vocês. Atenção, povo brasileiro, um beijo. Um beijo de Portugal, um beijo. A todo mundo que me vê, né? Muito obrigada de coração. Moçambique, todo mundo, obrigada. Então, gente, é assim. Eu fiquei feliz de poder ver aqui e recordar das coisas que eu já provei. Então, foi uma delícia poder ver e aqui poder lembrar dessas delícias que eu já provei. Uma coisa que eu já provei mesmo de certeza é só mesmo o pacote de mistura dos biscoitos, que é uma delícia. Então, elas gostaram também e espero que vocês também tenham gostado de assistir. Um beijo grande e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ai, ai.